Olá, meu nome é Isis, trabalho na Pinacoteca de São Paulo e hoje quero te contar um pouquinho sobre este museu. Aliás, você sabe o que é um museu? Museu é um lugar onde se guardam e exibem coleções de objetos de arte, ciência, história e etc. É visitando um museu que as pessoas podem conhecer sobre a cultura e a história de um determinado lugar. A Pinacoteca de São Paulo foi o primeiro museu de artes do estado e atualmente ela possui quase 11 mil obras, como desenhos, pintura e esculturas que contam um pouquinho da história do Brasil de muitos anos atrás até hoje. O museu está localizado no bairro da Luz, ao lado da primeira estação de trem de São Paulo, a Estação da Luz e do primeiro parque público que hoje chamamos de Parque da Luz. E você, conhece algum museu? Já visitou um? Qual? Hoje quero te convidar para uma viagem pelo livro Aldeias, Palavras e Mundos Indígenas da autora Valéria Macedo, com ilustrações da Mariana Massarani e também pela obra Tupi, da artista Carmela Gross. Vamos juntos? Você sabia que muitos povos indígenas vivem no Brasil? Mais ou menos 240. Bastante, né? Mas já foram muito mais. Infelizmente, desde o processo de colonização do Brasil, muitos povos indígenas foram exterminados. Hoje vamos passear por quatro aldeias, ou seja, moradias indígenas de povos diferentes, usando a nossa imaginação. A dos Yanomami, Kraau, Kyukuru e Guarani Mimbiá. Nessa aventura, conheceremos algumas palavras indígenas e seu jeito de escrever e falar. Boa viagem! Vamos começar pelos Yanomami. Vivem no nosso país cerca de 15 mil Yanomami. Suas aldeias costumam ser construídas no meio da floresta amazônica. Muitas delas só se chegam a pé ou de avião e suas estruturas são feitas com madeiras e cobertas com folhas de palmeira. Na floresta ao redor, os Yanomami caçam e coletam alimentos, sementes, palmeiras e outros materiais. Existem pelo menos quatro línguas da família dos Yanomami e uma delas é a Yanomai. Nessa língua, eles chamam a aldeia de Ianoá, onça de Iraá e flecha de Characáá-á. Nas aldeias dos índios craô, as casas formam um círculo como um pátio e no meio as suas paredes podem ser de madeira com barro e não possuem janelas. No meio dessa grande casa, eles cantam e festejam. Os craô vivem no estado do Tocantins, numa região chamada de Cerrado, onde o clima é seco e as árvores são bem espalhadas. Cerca de 2.500 índios vivem lá e são chamados de Timbira. Na língua Timbira, eles chamam Casa de Ejicré, Cesto de Sií e Pilão de Cauí. Os índios cuicuru estão na região do Alto Xingu, no Mato Grosso. Suas aldeias têm formato oval com grandes casas de madeira cobertas de grama e em cada casa pode-se viver mais de 100 indígenas. No centro dessas casas, há uma construção chamada de Casa dos Homens, onde as mulheres não devem entrar. A língua desses indígenas, que moram perto do rio Xingu, se chama Caribe. Na língua dos Caribe, eles chamam Mulher de Itão. Flauta de Atanga e Cocar de Ujecu. As casas dos Guarani Mibiá costumam ser de madeira e barro, cobertas com folhas de palmeira. Boa parte das aldeias fica na Mata Atlântica, às vezes bem pertinho do mar. Eles têm o costume de se reunir ao final do dia para cantar, dançar, rezar, tomar chá de erva mate e fumar cachimbo. No Brasil, existem cerca de 10.500 Guarani Mibiá, e a maioria vive na região sudeste do país e falam a língua Guarani. Na língua dos Guarani, criança se chama Quiringue, milho se chama Avanche e mata Cágui. As pronúncias de todas essas palavras são bem diferentes. Você não acha? Agora, vamos viajar pelas palavras da obra Tupi, feita em 2014 pela artista Carmela Gross. Observe bem essas palavras e tente encontrar alguma que você conhece. Eu consegui encontrar o nome de uma árvore, de uma fruta e de um animal. Para criar esta obra, Carmela Gross investigou palavras faladas por muitos povos indígenas que viveram no litoral do Brasil há muitos anos e que ainda permanecem em nosso vocabulário. Um desses povos eram conhecidos como Tupinambás. Além de animais, frutas e árvores, também encontramos nomes de flores, rios, montanhas, cidades, plantas, utensílios, hábitos e termos do nosso cotidiano. Quais outras palavras usadas em seu dia a dia podem ser de origem indígena? O nome da sua rua, da sua cidade ou até mesmo alguma coisa que você comeu hoje? Investigue se puder. Obrigada por participar dessa leitura comigo. Quando puder, visite a exposição Pinacoteca Acervo para conhecer de pertinho a obra Tupi e outras obras de arte que falam sobre o Brasil. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti